O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou a China de proteger autores de ataques cibernéticos após uma denúncia conjunta de Washington e aliados condenando as atividades maliciosas de Pequim. A declaração foi feita nesta segunda-feira durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. O governo chinês, não diferente do russo, não está fazendo isso sozinho, mas está protegendo os que fazem e talvez até mesmo acomodando para terem condições. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido culparam a China em declarações simultâneas nesta segunda-feira por um hack massivo realizado em março contra os serviços de mensagem Exchange do grupo Microsoft. Ao falar sobre o momento econômico do país, Biden destacou a criação de mais de 3 milhões de novos empregos durante os primeiros seis meses de mandato. O democrata chamou de previsíveis e temporários os aumentos de preços no país. Também sabemos que à medida que a nossa economia voltou a subir, vimos alguns aumentos de preços. Algumas pessoas se preocupam de que isso poderia ser um sinal de inflação persistente. Mas essa não é nossa opinião. Especialistas acreditam e os dados mostram que a maioria dos aumentos de preços que vimos são esperados e espera-se que temporários. A realidade é que não se pode trazer a economia global de volta e não esperar que isso aconteça. As declarações respaldam as da secretária do Tesouro, Janet Yellen, e as do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, que reconheceu que a magnitude do aumento de preços surpreendeu, mas que deve começar a ceder em alguns meses. Biden voltou a defender seu gigantesco plano de gastos sociais e infraestrutura, que vai ser submetido a uma primeira votação no Senado na quarta-feira. O que é outro lugar? Obrigado.